Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço 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 por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço, Senhor Te agradeço Te agradeço Te agradeço Digo ao Cordeiro Que foi morto Santo, Santo Ele é Um novo cântico Ao que se assenta Sobre o trono do céu Está vestido do arco-íris Sons de trovão Luzes, relâmpagos Louvor, honra e glória Força e poder pra sempre Ao único Rei Eternamente Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que era que Ele irá de mim Com a Criação Eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu te adorarei E eu te adorarei De geração em geração De geração em geração Jesus, teu nome Jesus, teu nome é força É flor e luz de vida Miseriosa Água viva Miseriosa Água viva Miseriosa 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 Criação, meu canto, louvores ouvintes És tudo para mim e eu Te adorarei Senhor, Senhor